E aí galera, Charlie Guima, repórter MIG18 Eu estou aqui hoje com Vinícius Neves O apresentador, o Stay Heavy Estou aqui nos aposentos dele Viemos falar sobre um evento do caralho Fala aí pra eles sobre o Stay Heavy Metal É a sexta edição Isso, o Stay Heavy Metal Stars vai acontecer agora Dia 7 de setembro, todos estão mais do que convidados Vai ser a sexta edição do evento Que reúne as estrelas do metal nacional E numa grande festa, uma realização Na verdade, o Metal Stars começou com uma grande celebração do programa E acabou se tornando um evento fechado Que acabou se tornando público Hoje a gente chama os amigos que eu considero os amigos de banda Os amigos que participam de alguma maneira do Stay Heavy Nossos amigos da vida E nossos amigos que são os telespectadores Viram uma grande festa, todo mundo junto Está tudo em família, a família Metal curtindo isso aí Vamos prestigiar galera Quem vai ser a atração principal? Fala pra ele lá quem vai ser a atração principal Olha, esse ano a gente tem uma grande atração O guitarista Kiko Loureiro lançando seu novo disco do Stay Heavy Metal Stars Ele vai fazer um pocket show mais do que especial Cheio de surpresas E além disso, tem as famosas jams do Metal Stars Onde a gente bota um monte de gente misturada Tocando os clássicos do Metal Mundial Só pra você ter uma ideia Vão ter mais de 70 músicos misturados 70? Você tem ideia do que é isso? 70 músicos mais Kiko Loureiro? Só o Vinicius pra conseguir isso Eu falo que se cai uma bomba no dia do Metal Stars Acaba com a cena do Metal Mas só pra você ter uma ideia Tem músicos confirmados das bandas Doctor Sin Do Grande Torture Squad Tem do Angra Ixi, se eu for aqui lembrar Vai faltar um monte de gente Mas ó, Shadow Side Tem gente Tem Command 6 Ancestral Enfim, tem um monte de gente bacana Tem banda das antigas Tem banda das novas Tem pessoal do Estreza Primeira banda de metal E tudo numa jam O pessoal vai fazer bagunça legal lá pra vocês Com vocês Vocês não podem deixar de ir Não é? Isso Todo mundo tá mais convidado Quem já foi no Metal Stars Sabe que é uma grande celebração Kiko Loureiro Mais a jams A gente faz vários sorteios Galera lá Praticamente todo mundo Quem vai sai ganhando alguma coisa Nem que seja boa lembrança Vai ter história pra contar pros netos Bisnetos, pra todo mundo E tem uma coisa que é importante Os ingressos são limitados Opa, aí ó Ingressos limitados Garanta já o seu Onde vai ser E como é que faz pra comprar? Ó, Stay Heavy Metal Stars Vai acontecer no dia 7 de setembro Feriadão Sexta-feira Então não tem desculpa Quem é de fora de São Paulo Tem que vir Já aproveita Curte a cidade depois Ele vai ocorrer no Blackmore Rock Bar Que fica ali atrás do Shopping Birapuera Pra quem é de São Paulo conhece Mas é facinho É só entrar no site do bar Que pegar os detalhes E os ingressos estão sendo vendidos Na consulada do Rock Na galeria do Rock E também na internet Na ticketbrasil.com.br É só entrar lá Procurar por Stay Heavy Metal Stars Que vai estar lá E iria comprar Garantir o seu São quantos ingressos? Poucos ingressos Quantos? São apenas 400 ingressos 400 sortudos Vão poder participar disso aí Ó, e eu vou falar uma coisa Sempre ficar negro de fora Sempre ficar negro Infelizmente É uma festa Enfim É uma grande celebração Fica gente de fora Mas é só nessa Vamos falar o seguinte galera Compre agora o seu E deixe o Vinicius de fora É verdade Então, bom É isso aí Todo mundo está convidado Dia 7 de setembro aí Venha curtir com a gente O show das estrelas Do Metal Nacional Com Kiko Loureiro E mais de 70 músicos De diversas bandas Celebrando Metal Celebrando Stay Heavy Celebrando você aí Fã de Heavy Metal É isso aí Heavy Metal Stars Vinicius Neb Charlie Guima Repórter MIG 18 Pra você